Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama dando parabéns pelo dia do administrador o diretor da FACESM professor Ronaldo Abranço que já foi coordenador do curso de administração da FACESM muito tempo professor bom dia bem vindo ao nosso programa parabéns bom dia Otávio bom dia ouvintes internautas muito obrigado e aproveito a oportunidade também para dar os parabéns em externar realmente parabenizar aí todos administradores que essa profissão que é tão importante né para nosso país para o nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo aqui de Itajubá e na verdade eu tenho sempre falado né esse essa nação precisa de administração essa com certeza aliás isso aí é mais do que demonstrado o que eu sempre gosto de usar professor o exemplo de uma de um de um esporte que está no dia a dia de todo mundo que é o futebol né e nós temos visto estamos vendo clubes gigantes se desmanchando exatamente por falta de administração e não vou citar nome de clube aqui para não dizer pô tá vendo tá implicando mas é uma realidade que nós vemos no Brasil inteiro né professor é e aí a administração né essa essa formação essa profissão ela é importante em todas as áreas porque todas as áreas você precisa realmente de administrar bem todos os recursos você eu eu falo sempre também né o administrador ele é um gerador de resultado por formação né a formação do administrador é exatamente para gerar resultados a gente pode perceber isso na própria no próprio logo né da administração que tem aquelas figuras geométricas é com a direção né as pontas indicando todo para o mesmo mesmo ponto para o centro indicando objetivo resultado as as laterais é demonstrando aí a importância das metas porque o administrador ele é um gerador de resultado por formação é a gente eu particularmente é pego muito no pé né dos nossos alunos do curso de administração em todas as disciplinas porque todas as disciplinas geram né essa formação exatamente dessa questão principalmente também atitudinal né você precisa conhecer ter o conhecimento mas o administrador precisa também ter muita atitude principalmente você acabou citar aí né exemplos que acontecem no nosso futebol é e e o futebol é é visto pelas pessoas como uma uma instituição né um clube de futebol profissional esses principalmente esses grandes que tem aí uma história que são grandes geradores de receitas e no entanto tão aí tudo é um problema né alguns realmente indo a falência tendo que ser vendido exatamente porque muitas vezes até a pessoa que tá lá administrando às vezes até tem conhecimento mas não tem atitude porque a administração é algo extremamente importante em todas né são momentos de decisões decisões precisam ser tomadas no momento certo da maneira correta e às vezes é exatamente nesse ponto aí que é tem deficiência professor nós estamos dando exemplo aí usei um exemplo bem radical são clubes que trabalham com milhões mas o senhor pode dar exemplo de eh da necessidade do administrador em pequenos negócios? Ah a microempresa o próprio MEI né microempreendedor individual porque tudo são eh a a administração a gestão é você realmente conseguir ter a capacidade de fazer um bom planejamento né pra atingir os objetivos e e aí esses objetivos tá relacionado né aumento de receita né a aumentar produtividade a realmente desenvolver um produto né um serviço que tem atratividade aliás a administração ela é uma profissão que dá essa possibilidade do cara trabalhar em todas as áreas inclusive criando a sua própria empresa né eh sendo aí o dono do seu próprio negócio já que ele tem essa formação então a Faceso como uma escola de negócio né que é de cinquenta e sete anos ela tem buscado realmente a ter uma gerar uma formação né nos nossos alunos que fazem o curso de administração pra realmente poder atuar em qualquer área né eh dentro aí da da ciência da administração. Professor eh lhe pergunto existe alguma forma da Facesme ajudar as pessoas que quem já por exemplo tá com idade avançada mas quer tocar o seu negócio pessoas que se aposentam mas falei ah pô já tô não quero mais fazer curso não é de administração vou ficar quatro anos estudando a Facesme tem alguma forma de contornar esse problema? A Facesme ela tem várias possibilidades né? A gente acabou de criar agora recentemente o centro de inteligência e negócios que é uma uma estrutura pra gerar soluções na área de negócios né? Mas ela também tem curso de extensão né? Pra ajudar os administradores e até ó outras profissões em alguns assuntos específicos e nós temos um programa de de curso de pós-graduação em administração. Então o cara que formou outra profissão e de repente ele percebe que ele precisa né? Realmente ter uma formação de administração ele pode também fazer um dos nossos cursos de MBA que é um curso de administração de especialização em administração porém dando ênfase em uma determinada área. Eh às vezes tem uma certa confusão nas pessoas né? Eh o que que é MBA? MBA é um curso de especialização em administração. Os nossos cursos de MBA a gente tem eh alguns ele é de especialização em administração mas tem uma ênfase em determinada área. Então o MBA em RH é um curso de administração porém com uma ênfase em RH. O curso de gestão fiscal planejamento tributário. Um curso de administração porém com uma ênfase nessa área. Então ajuda demais eh o profissional que realmente percebe que ele precisa de ter essa formação. Bom eu pergunto isso professor pelo seguinte nós estamos aí eh a nós temos eh visto sinalizações de que a economia tá eh vamos chamar em melhoras dando sinal de melhoras saímos da pandemia né? O mundo inteiro começa a se arrastar, caminhar, mas nós também temos informação de que a área a as diversas áreas, indústria, comércio, serviço, pessoal tá trocando seis por meia dúzia como se diz na gíria, né? E eu pergunto eh essa essas dicas, essas consultorias na área de administração que a FACES me oferece, esses cursos de extensão, eles podem ser uma ajuda nesse momento que mais do que nunca as pessoas tem que se capacitar de alguma forma pra poder sobreviver nesse mercado que tá que a coisa tá dura, né? É impressionante, né? Otávio, a gente já falou aqui várias vezes essa questão, é só a economia começar a aquecer a surge esse gap, né? De mão de obra, é impressionante que a gente ainda tem aí dez milhões de desempregado, mas eu falo pra você porque eu coordeno um departamento, né? O Departamento de Integração Acadêmica Empresarial, ontem mesmo alguns empresários me procuraram pessoalmente pedindo ajuda, porque tá precisando de mão de obra, não tá conseguindo e eu sou obrigado a falar pra ele, olha, tá difícil realmente, vou te ajudar, mas já vou te avisando que não tá fácil, porque não tá encontrando, olha que existe aí um problema de gestão, quando a gente fala em país, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, fica claro que existe um gap, existe um problema que precisa ser solucionado, por isso que eu vou repetir algo que eu falei logo no início, essa nação precisa de administração, isso que você tá falando é um problema clássico de falta de gestão, como que pode a economia começar a aquecer? Você ter dez milhões de desempregado e os empresários, as empresas estão aí todas com dificuldade, porque não consegue mão de obra com o perfil desejado, existe problema? Existe um problema que tá se tornando grave, nós já conversamos isso aqui também várias vezes, olha, Itajubá tem um potencial de crescimento enorme, mas ela, a região, nem Itajubá vão crescer, se não tiver mão de obra qualificada, que não tá faltando só aqui não, tá faltando no país inteiro, mas aqui nós temos centros de excelências como a Facesme, como a Unifei, como a FEB, faculdade de enfermagem, tem outras escolas, temos os três S's, né? O sistema SEBRAE, SESI, e continuamos com o problema de geração de mão de obra, não precisa, não tô nem falando em nível superior não, né professor Ronaldo? Aham. E nível médio já não tem mais. Existe um gap muito grande no nível médio também. O o o nosso amigo diretor da Inovar, o Maurício Bittencourt, falando, estamos aí num apagão de mão de obra. E se a economia continuar crescendo, que é o que todo mundo deseja, vai cada vez mais, e aí, o que que acontece? Algumas empresas começam a ter dificuldade, né? E e isso gera estagnação, porque a gente precisa realmente de profissionais, né? Isso aí. Isso é muito sério. A gente teve lá agora, em comemoração ao dia do administrador, na na segunda-feira, né? Dia cinco, na terça, dia seis, né? Um evento. Isso que a gente tá discutindo aqui foi foi tema, né? A gente discutiu também. A gente teve aí na na segunda feira, extremamente rico, um momento muito rico, eh a presença do Conrado, do Conrado Navarro, foi o nosso convidado especial, pra estar participando conosco no painel administração e educação financeira, parceria que muda o Brasil e seu bolso. E aí, na oportunidade, a gente discutiu bastante essa questão aí da da educação, né? Da conscientização. na terça-feira, tivemos um outro painel, tecnologia de resultados, inovação e carreira, os desafios e oportunidades no mercado de trabalho, quando exploramos bastante essa questão que nós estamos falando aqui, né? E quem foi pra nós ser o convidado especial desse painel, eh o Rodrigo Rezende Passos, que é um empreendedor, empresário, investidor, eh que tá aqui na região, tentando buscar, né? Preparar a mão de obra por estratégia, ele ele representa várias empresas, exatamente por esse gap de mão de obra, tá fazendo todo o investimento pra ver se consegue, né? Eh preparar a mão de obra pra atender as demandas. Então, eh tudo isso que a gente tá falando aí, a gente debateu lá na terça-feira, foi um momento muito rico e mais uma vez a gente, né? Tenta chamar atenção aí da comunidade, né? Eh para esses jovens, para as famílias, o quanto é importante eh ingressar, né? Eh num curso superior pra desenvolvimento realmente de uma profissão. Eh e aí eu tô dizendo pra qualquer profissão, porque todos, né? Preciso, tô aqui falando do administrador, que é uma profissão extremamente importante, mas o gap é pra todas as profissões. Então, quantos jovens saem do ensino médio e não conseguem chegar até a graduação? Eh eu tinha uma visão que era em função eh das dificuldades financeiras, do problema social, hoje eu consigo enxergar que não é, existem outros problemas. A FACESB desenvolveu um projeto junto com empresários, com empresas, que é o programa cidadania empresarial, para incluir esses jovens no no curso superior, é uma maneira de a gente conseguir colocar esses jovens, né? E mesmo assim, a gente percebe que eh a demanda não é baixa, é baixa. Então, ou seja, existem outros problemas. Sim. Que a gente precisa realmente identificar e aí eu acho que a os atores do desenvolvimento como um todo, o poder público principalmente, precisa tá ligado nessa situação. Tem que se ligar, tem que resolver esse gap. Professor Ronaldo, uma mensagem rapidíssima de um minuto para os administradores e para quem vai ser administrador. Legal, eu eu costumo comparar, é uma analogia que eu costumo fazer, né? Ah, o administrador, ele é o médico das organizações, das empresas. Da mesma maneira que a medicina estuda o corpo humano e vai lá, identifica as patologias, faz um tratamento, faz diagnóstico e cuida da saúde da pessoa, o administrador faz exatamente isso com as empresas, com a organização, né? Ele identifica a patologia, faz o diagnóstico, eh e define a receita, ou seja, as ferramentas necessárias para melhorar a saúde das organizações. A gente tá falando aqui, né? De situações, eh e e o administrador, administrador tá aí exatamente pra melhorar a saúde das das empresas, das organizações, porque assim sendo, ela vai gerar mais emprego, vai movimentar mais os fluxos econômicos, né? E aí é o que o país precisa pra melhorar a qualidade de vida da população, pra melhorar o índice de desenvolvimento humano. É fundamental a a as organizações, a produtividade, né? A boa gestão das organizações, ela é essencial pra que esse país venha realmente decolar, pra que a população, pra que mude o mapa de pobreza desse país. O administrador pode. Então, a mensagem que eu deixo pra todos os administradores ou aqueles que estão, né? A caminho desenvolvendo essa profissão, aqueles que vão ainda eh entrar, né? Na na formação dessa profissão, que realmente seja um gerador de resultado. Esse país precisa de administração e você pode muito bem colaborar eh apresentando aí, né? A sua competência, a sua formação em prol desse país. Professor Ronaldo Abranches, muito obrigado, até a próxima. Conversei aqui com o professor Ronaldo Abranches, o diretor da FACESM, nesse dia do administrador, dia nove de setembro, participando do nosso programa, nas ondas da Panorama.